Tá querendo botar um novo gás RAM na sua carabina? Um gás RAM mais forte? Ou até mesmo um gás RAM que vai te dar um conforto melhor na hora de disparar? Menos vibração, menos recuo. Sobrecano também, alça e massa de mira. Meu jovem, se você quer ver tudo isso, bora abrir essa caixa que a Quickshot mandou pra mim com produtos de alta qualidade. Bora abrir. E rapaziada e moçada do canal, Juliano da Quickshot, muito obrigado. Sempre tá mandando coisas pra gente, pra gente fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que vai chegar a Bima, que a Quickshot deixou ela muito louca, né? Eu vou trazer ela, mostrar pra vocês. Depois vou fazer um negócio com ela. E tem também a nova carabina que eles estão fazendo. Que eles já fizeram. Assim, quando tiver mais informações, eu trago pra vocês. Deixa de história e vou mostrar o que vem aqui dentro, cara. Aqui vem uns kits muito, muito, muito da hora. Pra você que tá querendo justamente começar e eu dar uma evoluída. Cara, olha esse, cara. Eu vou deixar... Eu acho que esse aqui é pra... É pra Rossi 4G. Vou deixar a minha Rossi 4G linda. Depois eu vou botar o gás rã nela e vou botar esse sobrecano. É... Isso aqui é por cima do cano. Não modifica nada. Não vai alterar nada a sua carabina, tá bom? Não altera a sua carabina. Tudo dentro das leis e tudo certinho, tá bom? Sobrecano muito massa. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é uns alvos que já que eu mostro pra vocês. Que assim, eu quero mostrar a questão dos gás rã e falar um pouquinho de cada um. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é essa criança aqui. Que é o de 75 quilos que você coloca na Nitro X1000. Ou na Nitro 6, tá bom? Se você tem uma Nitro 6, esse aqui eu vou botar na minha Nitro 6. Porque ela tá muito fraquinha e eu quero botar. Lembrando-se, se você botar ele na posição normal, ela vai diminuir a questão da força, tá bom? De... A força, a potência do disparo, mas vai diminuir a questão da força pra bascular. Pouca coisa. A questão da força e potência. Mas a questão da força e bascular vai ser muito grande a diferença. Tiago, eu quero manter essa força. Que eu gosto da minha Nitro X1000 aí, envenenada. Então você bota na posição investida ou pistão. Gente, tudo isso vem explicando aqui no manual. E você pode também tirar todas as suas dúvidas lá no WhatsApp da Quickshot, tá bom? Quer saber qual é? Só mandar mensagem pra mim lá no WhatsApp do canal que eu te passo. Se você botar ele na outra posição, que é a posição que eu vou botar. Ela vai deixar a mesma força, a mesma potência. Só que 5 quilos mais leve. Pra você bascular. Já pensou na facilidade? Esse aqui eu vou botar na minha Nitro 6. Outro que eu vou trocar também é o da Strike Edge, cara. Esse aqui é de 55 quilos. Pega na Strike Edge, tá bom? E pega também na 1000S. Então você consegue botar. Gente, aqui dentro tem um manual de instruções, tá bom? Lembrando que pra você tirar uma mola de uma carabina, a mola gás RAM ou a mola eleicoidal, você vai precisar ter aquela maquinazinha, né? De tirar a pressão, né? Que quando... é tipo... não é pressão de gás, né? É a pressão de... porque quando você for tirar, a mola vai querer abrir, né? Então você tem que ter aquela maquinazinha de fazer isso. Tem também esse aqui da Rádio Sunstrike Edge. Esse daqui ele tem uma função Smart, né? Que vira. Você pode botar de duas formas. Se você botar na posição normal, né? O que eu tô falando na posição normal, gente? Essa parte aqui é a arte, né? Você pode botar ela no jeito convencional ou você pode inverter. Se você botar assim, ela vai aumentar a velocidade mesmo sendo de 55 quilos. E vai diminuir a força do basculamento, entendeu? Mas se eu quiser botar do modo investido, vai manter e vai diminuir a força do basculamento. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Veio esse kit aqui, tá bom? Que dá pra colocar na Tagnaja, cara. Na Naja normal ou na Naja 2.0. Ele é de 60 quilos. Também ele tem a função que você pode inverter ou botar normal. Se você botar normal, vai ter uma pequena redução de velocidade, mas a força pra bascular é menor. Se eu botar na posição invertida, vai manter a força, mas menos força pra bascular. O objetivo dos guys handa quick shot, gente, é esse. Ou é principalmente diminuir a força de basculamento. Porque assim, quando a carabina é mais forte, mais ela bota força. Lembrando que a força para bascular depende muito da pessoa que vai usar. Algumas pessoas vai ser muito... Ah, não é pesado. Pra outras, é. Então assim, quando a gente diz o guys handa de 60, pra você vai dizer, ah, Thiago, eu acho muito leve. Pra outras pessoas, não. Então pra quem acha pesado, ó, esse skit vai resolver o seu problema. Te recebeu também, ó, um kit de 50kg pra Dione 4G. Lembrando pra Dione 4G que pega guys handa, tá bom? Tem aqui outro de 55kg pra Nórica, cara. Temos aqui. E tem um aqui que é bacana, cara, que eu acho que ali, deixa eu ver, que é pra... Ó, não, esse aqui é um Luzi. Ele mandaram até uma mola, velho. Uma mola. Essa daqui, se eu não me engano, eu acho que é pra Ross Sport Up. A mola. Lembrando que a mola vai dar autonomia aí de 8 mil disparos. Ela começa a cansar. Por isso que é importante você não deixar só a carabina basculada. Eu pedi ele que eu já quero botar na minha, que eu atiro muito. Gente, a Ross Sport Up é muito gostosa pra atirar, cara. E ele mandou um da Scorpion, cara. É, pra gente colocar um guys handa Scorpion, se eu não me engano. Eu acho que é esse aqui, ó. De 40 quilos. Não se preocupe que eu vou mostrar todas as alterações, ó. Veio outra aqui de 60 quilos, que pega também pra SAG R1000 e pra M16, tá bom? Outro kit. O kit é sempre aquilo. Posição normal. Tudo, vem dizendo no manual. Se você botar na posição normal, vai acontecer isso. Se você botar na posição invertida, vai acontecer isso. Lembrando que o objetivo, como eu falei, é reduzir a questão da força de basculamento. Que pra muitas pessoas pode ser difícil, ó. Veio conjunto de alça e massa de mira, né? Em fibra ótica. Veio dois. Veio aqui uma... É o vedante do cano, né? Da Johnny 4G e da Sport Up. Veio também isso aqui, ó. Massa de mira. Tipo túnel, daquela que vem, né? Eu já... Com o cara bota um negocinho. Quem mais veio aqui? Isso aqui... Eita! Isso aqui é muito lindo, cara. Olha aí. Olha esse muzi, cara. Olha. Aê, minha amiga. Isso aqui é pra quem? É pra quem? Deve ter aqui. É carabinas com cano de... Com cano de 15 milímetros, tá bom? Vamos ver pra quem... Vamos ver quem é que ele vai ser compatível. Ó, esse aqui de 40 quilos é compatível com a QGK Nightwolf. Cara, um gás RAM de 40, velho. Isso aqui... Meu amigo. Isso aqui, pra o cara acertar em competição, é simplesmente incrível. E o último aqui veio, né? A questão da cruzava. Deixa eu ver qual foi o alvo que ele mandou. Cara, é muito legal os alvos pra você fazer a competição, ó. Eu acho que esse aqui... Pois é, ele vem com a pecinha aqui. Onde a gente vai botar aqui na lateral. Vem com os parafusos, você encaixa. Eu acredito que ele vai botar assim. Pra quando você atirar, né? Aí quando você atirar aqui... Ah, rapaz! Olha, rapaz! A facilidade disso. Você tá, 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 tá. Aí quando você atirar aqui embaixo... Eu acho que dependendo do grau, ele vai voltar pro lugar. Eu acho que é assim. O que é que eu indico pra vocês? Depois que isso aqui tirar, você sempre tem uma tinta branca. Entendeu? Você tira uma tinta branca ou vermelha. Dependendo da cor que você gostar, pra você pintar. Aí eu dei o tiro, ficou a marca do tiro, eu jogo a tinta. Esses alvinhos tem, mas eu gosto de botar a tinta. Branca ou vermelha. Aí depois que eu disparar, que tiver o bocado marca de disparos, eu vou lá só... E jogo a tinta de spray. Pronto. Zerado! Beleza, beleza! Ficou o vídeo pra galera. Muito obrigado, Juliano, cara. Muita coisa legal. Lembrando que eu vou instalar isso. Tu vai instalar? Não. Tem um amigo meu que é armeiro, que sabe fazer tudo certinho. Eu ainda não cheguei nesse nível, cara. Porque eu não tenho tempo. Se eu começar a mexer com carabina, eu tenho certeza que eu não vou querer fazer outra coisa da vida. Então eu não mexo com carabina, com essa parte de manutenção. Lembrando que tem um curso do Parceirão Jackson, que você aprende tanto a mexer em carabina, como você aprende também até a ser assistência técnica. E vai ter uma promoção desse curso agora, né? Ele vai ser um queima louco, no dia 13 de junho. Se você quer participar do grupo de WhatsApp para ter acesso a esse super desconto, manda mensagem para mim lá no WhatsApp do canal. Cara, é uma chance de ouro. De ouro, de ouro, de ouro. Para você que quer aprender só mexer na sua carabina ou até ter uma nova fonte de renda, tá bom? Manda mensagem lá no WhatsApp do canal que eu mando tudo para vocês. Juliano, cara, muito obrigado, muita coisa. Lembrando que eu vou fazer sempre o vídeo com a carabina normal e depois eu vou modificar para saber se teve a diferença ou não. Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like, beijão na bunda, até o próximo. É nóis!